Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo que os adolescentes devem saber antes de entrar na academia. Embora esse não seja o nicho principal aqui do canal, a minha intenção é passar a experiência que eu já tive com a academia, que eu já fiz muita coisa errada, já perdi muito tempo, já me frustrei querendo ficar com o corpo legal e nada acontecia por conta de coisas erradas que eu tava fazendo. E aí, algumas dessas coisas eu aprendi tem o quê? Foi ano passado, com acompanhamento de alguns profissionais. Então, na verdade, mesmo que você não seja adolescente, fica aí nesse vídeo porque pode ser que eu fale alguma coisa que você ainda não tenha percebido e que você, sei lá, de repente você não tá conseguindo ter o resultado que você quer, pode ser que você esteja cometendo algum desses erros que eu vou falar aqui. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, cara, o resultado não vem do dia pra noite, leva um tempo pra acontecer. Cada um tem um tempo. Então, cara, de repente você pode começar a treinar e você treina uma semana, duas semanas, três semanas e nada aconteceu. Cara, às vezes vai começar a aparecer algum resultado que você vai ver ali no espelho, sei lá, daqui uns dois, três meses. Então, não fica desesperado querendo ver o resultado de imediato porque não é assim. E também não se compara com outras pessoas. Às vezes a gente fica nessa de querer treinar com algum amigo e tal. Tinha um amigo que eu treinava, só que assim, eu lembro que na época ele tinha muita facilidade pra definir. Eu já não tinha essa facilidade por conta de alguns erros que eu tava cometendo que hoje eu consigo entender e eu vou falar pra vocês aqui. E aí a gente treinava junto e ele definia rápido e eu não definia. Enfim, eu acabava me frustrando porque eu ficava me comparando. Então, cara, não é um resultado da noite pro dia e não se compara com outras pessoas porque cada corpo, cada organismo, cada genética vai agir de uma forma. E aí você tem que ter cuidado pra você não pegar pesado demais por conta dessa busca do resultado e você acabar se lesionando. Eu fiz essa burrice ano passado. Eu fiz isso, eu fiquei tão focado que eu queria que eu queria e aí eu acabei pegando pesado demais e eu me lesionei feio com a coluna, tive que ficar uns três, fiquei dois meses, depois eu me lesionei de novo, fiquei... não é que eu lesionei de novo, não tava totalmente bom. E aí, enfim, fiquei mais dois meses. Nessa história toda eu fiquei quase uns seis meses sem treinar porque acabei me lesionando. Tanto é que a segunda vez que eu voltei lá no fisioterapeuta, que ele foi colocar minha coluna no lugar, porque o problema foi na minha lombar, eu tive um espasmo muscular. E aí, na hora que eu voltei lá pela segunda vez, o fisioterapeuta ainda falou cara, o que você tá fazendo? Cara, tem pouco tempo que você tá tendo o mesmo problema na coluna. Ele falou, como tá sendo sua rotina de treino? Quando eu contei pra ele, ele chegou pra mim e falou cara, esse estilo, essa rotina de treino que você tá tendo é uma rotina de treino de atleta. Você precisa ter um acompanhamento pra você tá fazendo essa quantidade de exercício com essa intensidade toda. Então, ou você procura os acompanhamentos pra você, tipo, ter sempre o fisioterapeuta, tá sempre fazendo uma massagem, tá com quiroprata, enfim. Tá sempre fazendo os ajustes ali ou você vai viver se lesionando. Porque, cara, você tá numa intensidade muito alta. Atletas que treinam com essa intensidade tem todo um aparato ali por trás de vários profissionais. Então, você precisa rever isso daí. E aí, enfim, eu tava tão focado no objetivo que eu queria chegar com o meu corpo que eu acabei extrapolando e pegando pesado demais. Então, cara, vai com calma, respeita o teu corpo, não fica desesperado por resultado e pega pesado demais. E o pesado demais que eu tô falando aqui não é pegar muito peso, porque não era isso que eu tava fazendo. Era a intensidade, era o tipo de treino, a quantidade de treino que eu tava fazendo de tanto a parte de musculação quanto a parte aeróbica. Enfim, gente, eu tava fazendo muito troço. Então, vai com calma, cuidado, não comete esse mesmo erro que eu cometi. Se você fizer tudo certinho, não precisa se desesperar. Tipo, se você estiver treinando, estiver com uma boa dieta, estiver dormindo bem, vai acontecer. E aí, o outro ponto que eu quero falar aqui é dieta. Cara, não faça dietas malucas, assim. Eu já fiz muito isso. Na minha época, da minha pré-adolescência, eu já contei aqui no canal, eu era bem gordinho. Se eu achar a foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Enfim, eu era bem gordinho. Eu quase não tinha foto dessa época, porque eu não gostava de tirar. Então, quando eu emagreci, eu emagreci dos 14 pros 15 anos. Gente, eu fazia umas dietas muito loucas. E assim, eu seguia a minha vida inteira fazendo essas dietas loucas, porque com medo de engordar. Gente, isso não funciona. Tem até uma amiga que brinca comigo falando que eu sou carbofóbico, porque eu não gostava, porque eu mudei isso esse ano. Eu não gostava de comer carboidrato, porque eu achava que se eu comesse carboidrato, eu ia engordar. Então, a minha alimentação era praticamente zerada de carboidrato. Era uma parada meio louca, que a Priscila às vezes olhava e falava assim, Tiago, pelo amor de Deus, daqui a pouco você vai sair cacarejando por aí de tanto frango que tu come, porque eu comia muito frango, muito ovo, e praticamente não comia carboidrato. E aí, eu percebi que esse era o grande... Isso eu percebi, gente, esse ano. Que esse era o grande problema de eu não conseguir definir com facilidade, porque eu não consumia carboidrato. Então, o meu corpo, ele não tinha de onde tirar energia pra poder construir os músculos que eu precisava. Então, ele não tinha gordura. Então, o meu percentual de gordura era baixo, mas eu era um falso magro. E eu acabava me vendo gordo, sendo que eu não estava gordo. E aí, o meu corpo, com a intensidade de treino que eu tinha, o que ele estava fazendo? Ele estava queimando massa magra. Então, eu não conseguia crescer, nem definir, por conta dessas dietas malucas que eu fazia, de cortar, praticamente zerar carboidrato. Então, calma, pensa, respira, vê o que você está comendo, procura a ajuda de um profissional, ou então, vê alguns outros vídeos aqui no canal. Aqui no canal, não. Aqui no YouTube, porque eu não falo muito sobre isso. Mas, enfim, a minha dica mais certeira é vai num profissional que ele vai fazer uma consulta ali personalizada, ele vai fazer uma dieta pra você, ele vai trocar uma ideia, ele vai te explicar o porquê que você deve comer cada coisa, e aí vai fazer mais sentido na tua cabeça. E, assim, o meu lance da dieta maluca foi o carboidrato, de repente o seu lance é uma outra coisa. E ter um bom embasamento é a melhor coisa que a gente pode fazer. E outra coisa é o seguinte, não vai acreditando em tudo que esse povo de academia vai falando, de repente o cara que conheceu, ou um professor que você encontra de vez em quando, e aí tem um corpo legal, você vai trocar uma ideia, e aí ele fala que comeu isso, fez aquilo. Cara, nem todo mundo conta tudo. Tem uma galera que, às vezes, toma alguns produtos, vocês já sabem qual é. Se eu falar aqui no canal, o YouTube vai tirar o meu vídeo, como ele já tirou um vídeo aqui no canal porque eu falei. Enfim, às vezes ele tá tomando esse tipo de produto, e é por isso que ele tá crescendo, mas aí ele não te fala, e você acha que o cara só tá comendo ovo, que o cara só tá comendo frango. Então, cara, a melhor coisa é, vai num profissional, porque se você tiver a necessidade de tomar algum tipo desses hormônios, o próprio profissional vai te falar, o endócrino vai te falar, o melhor cara pra você ir é o endócrino, que é o endócrinologista. Se você tiver deficiência no seu corpo de hormônio, e você precisar, ele vai te passar. Então, não precisa ficar procurando por outros meios, comprando de lugares ilícitos, não vale a pena. Eu já fiz isso, e cara, não valeu de nada, porque como eu não tinha o embasamento de um médico, de alguém ali, eu acabei, eu acabava amarelando no meio do ciclo, né? Eu começava, e aí quando começava a aumentar muito a dosagem, eu ficava com medo, parava de tomar, e com isso, cara, eu não tinha o rendimento, não tinha o ganho que eu queria ter, e ficava só nesse ciclo de ciclos incompletos. Enfim, cara, procura um profissional que ele vai te instruir melhor em relação a isso. E aí tem uma outra questão também. Suplemento não faz milagre. Se você tomar qualquer tipo de suplemento, você vai continuar tendo que ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, e uma boa rotina de treino. Não adianta você achar que o suplemento vai fazer milagre. Ok que os hormônios, eles quase fazem milagre, porque eles dão uma potencializada no teu ganho, mas você também precisa continuar tendo uma boa noite de sono, uma boa alimentação, e um bom treino, porque ele sozinho não vai fazer milagre, por mais que ele potencialize. Mas enfim, nada disso é interessante você tomar sem a prescrição de um médico, sem a ajuda de um profissional ali. Alguns suplementos, cara, até que você pode tomar você sabendo, tipo, o whey. O whey você consegue na farmácia, você compra, mercado, vende o whey, mas aí você tem que saber a forma de você tomar o whey. Não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e essa não é a intenção do vídeo. Enfim, a mensagem que eu quero passar aqui nessa parte de suplementos é que suplemento não faz milagre. Eu já cometi outros erros desde que eu comecei a treinar na academia, mas assim, os dois maiores foram a dieta maluca de ficar cortando carboidrato e a alta intensidade de treino sem ter tido um acompanhamento. E aí, me conta aqui nos comentários quais foram os seus maiores erros que você já cometeu na academia, se foram alguns desses que eu falei, se foram outros erros, se tem alguma coisa que você percebeu ou assistiu nesse vídeo e falou cara, eu tô fazendo isso daí, eu vou mudar. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber e se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui, não tem milagre que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!